Eu sei que parece que eu tô no ponteiro, mas eu não tô, porque a gente saiu do Lola e aí a gente foi vir comer, e aí agora eu vim com After, menina, que eu não sei, só sei o que tá acontecendo e a experiência de vida, e é pra isso que eu vivo, se eu for pra viajar e me ver, o meu tá em casa, e a gente veio com After aqui mostrar pra vocês como é que tá, deixa eu só fazer xixi, ó, espera aí. Ela não quer outra vida. Cadê o careca? Lá em casa dormindo, ele não gosta. Tem certeza? Tem o que ele tá em casa dormindo. É no começo não, viu? A Cisa tá aqui, mostre respeito. Quem? A Cisa. Oxe, e eu com escassins, eu sou arrisca. Pai, 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 pai. Eu gosto desse reggae da vassourinha, porque é o meu primeiro reggae de boato, eu sabia disso já. Por quê? Eu nunca contei nenhum pra tu, foi? Nunca? Você tem muitas histórias. Eu fui pro catequésimo que eu fazia, aí no lugar de eu ir pra lá, eu fui pra boato, que era no mesmo horário, e a minha tia não ia descobrir, né? Mas contaram a ela, ela foi pegar eu lá, a filha dela, que é a minha prima. E do que ela tava mostrando na vassourinha? Era na matinê das crianças, na discoteca. E se acarrando na vassourinha? Aí ela disse, foi bem assim, ó. Venha. E até a bica nas costas? O meu coração foi a mil por hora, eu fui apanhando de lá da porta da discoteca, até em casa, com a tábica de goiabeira. Até hoje eu gosto de reggae, mas eu me lembro disso. E foi pouco, foi pouco. É porque eu enganei, ela enganei a igreja, né? E aí, ó, peraí, e aí é mais um pouquinho, mas se consertar. O que é, menina? Bora aí atrás de alcoó, assim. Tá em outro lugar já. Sim, mas eu tô já me mexendo. Espere chegar. A prova é uma unha, né? Vai, né? Faltando. A fila de gente aí. Eu não vi graça. Você nunca se sentiu vontade de se meijar, não, viu? O aniversário é grande, né? Ah, que bom que você não tem a bexiga abaixo, porque eu tenho. Vim, bora logo que eu vou mais de novo. A bexiga abaixo, você tem a bexiga abaixo. Ainda bem que a sua impédia, a minha é baixa. Não dá pra segurar, não, que já faz tempo que eu não sentar a bexiga. Espédia, não dá da hora. A gente vai fazer barraco na fila. Minha gente, esses foram os relatos da noite passada. Eu simplesmente tava no after da Cisa. E ela chegou pra mim e falou bem assim, Álvaro, you're the best, you're the biggest of Brazil. Eu fiquei chocada que ela me conhecia. Deixa eu dar tua mente, Álvaro, que tu só ficou lá perto da mulher. A mulher não falou essas coisas pra tu, não. Você não tava perto pra ouvir? Ela falou. A gente teve uma conexão, assim, eu senti no olhar dela que ela queria falar isso. Você sentiu e pensou, né? Porque a mulher não falou isso, não. Deve a vergonha na sua cara, desde mentir, viu? Tô com tanta cólica. O que foi, hein? Levanta pro meu negócio. Ai, meu Deus. Passar um tempo sem... A mulher fica se cofando. É o seguinte, a gente ainda tem dois dias aqui em São Paulo. Só que eu estou pensando em fazer uma loucura. Eu queria saber se vocês topam essa loucura, mesmo vocês não sabendo o que é. Tu topa essa loucura? E eles vão gostar? Não, você não tem opção. Você não tem opção. Não sei o que eu perguntei. Vocês topam fazer uma loucura ou não? O que é o teu... O teu são? Você não tem, caraca. Você não tem opção? Lady, pelo amor de Deus, quase um quilo de comida, meu amor. Foi mesmo, foi. Só foi 80 reais seu prato, eu comprei essa feira lá de casa. É o prato que tá pesando, menino. Com certeza. Pegou o refri? Peguei. Minha nossa senhora, minha gente. Mas vocês gostam de chupacal? Gosto. Gosto mesmo. Chupar? Gosto. Ô Lady, você gosta de chupar com a dentadura ou sem? Agora eu com a chapa, né? Porque tem um monte de ferro aqui, né? Mas antes você... Eu gosto de tirar. De tirar. Minha mãe também. Eu utilizava mais a boca. Chapa mais rote que eu. Calma! Que doido! Mas agora eu não posso mais mandar os ferros, né? Mas vai machucar o... Ah, vai machucar, porque agora tem ferro. Não tem nem como tirar mais, né? E agora, Lady? Vai com o dente mesmo. Mamada violenta. Hum. Você gosta? Você entende? Não é, amor? Eu amo. Eu sou terapeuta. É o meuzinho. Pode ir sozinho. Vamos na frente, Lady. Dois. Ó. Foi o meuzinho. Aonde você vai, Lucas, com esse short? Uai, no João Guilherme fica bonito. João Guilherme não usaria um negócio desse, não, gente? Usaria. Lucas, olha o tamanho disso, não entra nenhuma perna sua. Short é o tamanho da sua orelha. Gente, que mulher... Mulher... Eu não tenho nenhum adjetivo pra você. Ajuda eu aqui no sofá. Nossa, uma olhada toda estrobelhada. Vem pro sono. Vem lá. Peraí. Que merda. Segura aqui. Não, menino, vou segurar pra casquinha. Segura aqui na pontinha que eu vou no palcão. Caguei, hein? Tuba. Onde é que você se coloca, hein? Coma. Eita, meu Deus, o papag... Eu não vou comer mais, não. Para. Fabinho, o que aconteceu? Tá parecendo um mendigo do Zorratatau. Menino. Tem que parar de me inspirar no João Guilherme. Acredite. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu. Se crer... Ai, que lindo. Sonho de consumo de uma dona de casa. Essa panela bonita, né, menina? Deve estar de cozinhar. Vou comprar todas. Só que de um em um, né? Uma dessa, dois mil e cem. Então, vou comprar de todas. Mais uma. Aí depois eu compro outra. Mais uma. Olha essa aqui. Dois e trezentos. É linda. Mas eu não dava, não. Dovadia. O negócio é pra esquentar a comida. Você vai dar aqui. Eu quem vou cuidar lá da sua casa. Eu não quero essas panelas de areia, não, viu? Com o Brombril. Quero dessas. Chico. E essas verdes. Que lindo. Eita, que linda. Vinte mil reais essa. Vinte mil real. Dez e mais dez mil, né? É. Tem umas mais baratinhas por aí. Mas... Olha pra trás. Olha pra trás. Procura logo aqui o número meu. Não tem não, Lili. Já tem muita coisa esse bicho. Meu Deus. Que tamanho é esse? Não tem. Acabou, não. Tem que ser GG. Tem? Tem não. Cadê? Deixa eu ver. Tudo bem mandou a mulher esconder. Não foi o meu tamanho? Tem não. Agora é adeus. Pode comprar lá na Disney. Não, amiga. Tem muita coisa essa mulher já. Tem o bicho tatuado. Mas esse casaco é muito lindo, né? É bonitinho. Vem, leva um PP, Lady. Cabe meu não. Tem não, moleque. GG. Eu não sei. Eu trabalho aqui. É o que é isso, hein? XP. PP. Bora. Meu Deus. Eu tivesse um lepinho. Olha pra quê, Lucas? Que coisa linda. Será que tem desse gigante? Cabe não em mim esse? Você quase caiu pra trás. Eu não achei que ele ia sofrer tatuagem. Ai, chega de ser um bolo agora de sangue. Vocês é doido. O bolo de sangue tá menstruado. Ai. E... Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limite Tchau, tchau